Música A coloração esverdeada da água da fonte indica que já há algum tempo não é feita a limpeza no local. Além da água parada, com condições propícias para a proliferação de doenças, o lixo polui a fonte e modifica o cenário de um dos pontos turísticos de São João del Rey. Música Música